Um dos lugares mais nobres, policiados e caros de Brasília foi palco de um crime revoltante na noite dessa quinta-feira. Uma cuidadora de idosos de 48 anos foi estuprada na asa sua caminho do trabalho. O desfecho dessa história você confere agora na reportagem de Natália Soares e Alexandre Lávio. Ele segurou ela pelo braço e pela bermuda, a levou até debaixo de umas árvores. Lá ele baixou a bermuda dela, que ela estava de bermuda, baixou a calça e fez sexo vaginal e anal com ela. Tentou o oral, ela se recusou terminantemente e fez tanto o anal quanto o vaginal. Primeira delegacia de polícia. O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui porque a equipe do JETOP21 conseguiu prender um estuprador depois dele ter abusado de uma senhora de 48 anos. O rapaz, depois de cometer o estupro, ainda teve a cara de pau de voltar para o trabalho. O crime foi por volta das 9 horas da noite, próximo à passagem subterrânea da quadro 206 Sul. A vítima, uma senhora de 48 anos, ela é cuidadora de idosos, estava indo para o trabalho quando foi surpreendida, mas a polícia militar estava passando próximo ao local e conseguiu pegar esse estuprador. Como é que vocês chegaram até este rapaz? Nós estávamos patrulhando ali na altura da 206. Quando passamos perto ali daquela parada de ônibus que o pessoal que vai para o entorno pega ônibus, o pessoal começou a gritar, gesticular, fizemos a volta ali por cima do canteiro central e ao chegarmos à parada de ônibus, tivemos a informação que essa senhora havia sido vítima de estupro. Então, como nós temos uma policial feminina na barca, começou a conversar com ela, ela foi contando mais ou menos a história e falou que esse rapaz tinha fugido numa moto preta com um bagageiro branco subido em direção a 106 Sul. Nesse momento, nós colocamos a vítima na viatura, deslocamos até a 106 Sul, próximo ali ao Sky Burgers e à estação do Guaraná, nós identificamos a moto. O cidadão não estava próximo, saímos em diligência e atrás da comercial conseguimos identificá-lo. Ele é um funcionário de uma das lanchonetes? Ele é entregador de pizza, de lanche, de uma dessas lanchonetes lá. Quando vocês conseguiram pegá-lo, a vítima o reconheceu? De imediato, a vítima estava na viatura junto com a policial Alexandra e ela já foi ficando transtornada e apontou que realmente era ele com toda certeza. Ele foi trazido aqui para a delegacia e ainda tentou evitar um flagrante dizendo que não foi ele que cometeu o crime. Ele disse que não foi ele que poderia averiguar no telefone da vítima, no celular da vítima, que teria uma ligação que há poucos instantes ela teria feito para ele. Mas, na verdade, a vítima já tinha nos contado que após o estupro, ele pegou o celular da vítima, adicionou o número dele e fez uma ligação para o telefone dele como se fosse a vítima ligando. E quando chegou na delegacia que perguntaram qual seria o nome dessa mulher, ele não soube responder? É, ele disse que tinha um relacionamento com ela já de algum tempo, entretanto, quando foi perguntado o nome, local onde ela morava e tal, ele não soube responder nem sequer um apelido dela. Ele é morador de onde? Morador do Itapuã. E não tem passagens pela polícia? A princípio foi puxado, não tem passagens pela polícia. A vítima prestou depoimento aqui na delegacia, contou toda a história, como tudo aconteceu, depois foi levada até o ML, onde o exame vai comprovar o abuso. Depois disso, ela foi encaminhada para o hospital para tomar um coquetel de medicamentos. Ela é uma pessoa muito humilde, muito tímida, então ela estava com medo, ela nem mesmo gritou. Ela ficou perdida sem saber o que fazer. Ela, depois disso tudo, ficou transtornada também? Totalmente transtornada. Ela não sabia onde ela estava, ela não sabia o que fazer. Totalmente transtornada. Na parada de ônibus, uma outra senhora já tinha falado que já tinha visto ele anteriormente por ali, que inclusive ele já até mesmo tinha tentado agarrá-la, mas que não teve sucesso. Mas essa senhora mesmo falou que ela nunca tinha visto esse rapaz. Como teve uma testemunha que disse que há dias anteriores ele a seguiu, então a gente pede para que se tiver outras vítimas, né, que o reconhecê-lo, que pode ter mulheres que por vergonha não fez a denúncia, então que venha a primeira DP ou a delegacia mais próxima e faça essa denúncia, se realmente o reconhecê-lo, se foi estuprado ou pelo menos aconteceu uma tentativa de estupro. Jefferson Machado da Silva, de 32 anos, foi trazido aqui para a primeira delegacia de polícia. Ele não tem passagens por nenhum crime, só que agora vai responder por este estupro. DF Alerta, falou, tá falado.